MMORPG Mobile está cada vez mais presente no dia a dia do Android. Cara, a gente já tem vários bem interessantes, mas a gente tem jogos também aí muito ruins, como Taylor Noir, por exemplo. Meu Deus, isso é muito ruim, cara. E eu também reconheço que é muito difícil achar algum MMORPG Mobile que seja bom, que seja legalzinho, tá ligado? Realmente! Mas eu vim fazer isso aqui pra você agora e eu vou te indicar 10 MMORPG que vale muito, mas muito a pena você jogar no Android. Então, meu amigo, já solta esse likezinho aí e vem comigo, hein? Você acredita que esse jogo saiu pra rivalizar com Tower of Fantasy, meu amigo? Aqui tem coragem. Bom, Noah Hart é aquilo estilo MMORPG Mobile de 2023. Tem aspectos bem interessantes como dirigir um carro no meio do jogo, ou então você fica voando casa delta. É, tem uns bagulho mais ou menos assim, cara. O seu mundo aberto, eu preciso falar, mano, o bagulho é extremamente lindo. Porém, eu preciso falar também que o seu combate é um pouquinho chato. E também tem aquele modo automático que dá vontade de jogar o celular na parede. Mas se você ignorar tudo isso, meu amigo, ele consegue ser um MMORPG bem completinho e muito bom. Um dos jogos mais antigos da nossa lista e também um dos mais desconhecidos, cara. Isso porque todo mundo passa por ele e fala, Eu não vou testar esse jogo, parece chato. Mas ele é basicamente uma cópia de World of Warcraft e vamos falar de World of Kings. Se você entra nesse jogo e você começa a jogar ele por uns 10 minutos, você pensa, Tá, mais um joguinho genérico. Mas acredite em mim quando eu digo que ele é um motor de Ferrari em um fusquinha. Todos os seus sistemas dentro do jogo é bem interessante, por mais que ele tenha uma aparência de ser um jogo genérico, tá ligado? E é claro, pelo fato dele se inspirar bastante em Warcraft, Isso deixa o jogo muito melhor. Como, por exemplo, o sistema de PVV, meu amigo, eu vou falar, é um dos melhores desse jogo. Sério, é muito bom, cara. Esse eu realmente acredito que seja um dos MMORPG Mobile mais injustiçados do cenário, cara. E ele nem é tão famoso assim que é o Toran Online. E bom, esse jogo, ele tem muitos aspectos daquele old MMORPG, Onde tudo que você vai jogando ali vai ficando um pouco mais difícil, tá ligado? Então, por exemplo, automático no jogo, meu amigo, não existe. Quest? Se você pegar a Quest e não saber onde você tem que ir, Você se lasca, meu irmão, porque você vai ficar perdido. Eu tô passada, chocada. E essa é, eu acho, a melhor parte do jogo, tá ligado? Ele não é aqueles MMORPG Mobile de hoje em dia, Onde tudo se faz sozinho e é muito fácil. Nele você tem que realmente prestar atenção nas coisas, O par de uma maneira certa, senão você se lasca, meu amigo. Tô lascado. E se você gosta dessa energia de MMORPG antigo, É, esse jogo foi feito pra você, mano. Tá, esse daqui você já ouviu falar, né? Cara, assim, não tem como você nunca ouvir falar. Se eu não me engano, quer dizer, ele pode aparecer na propaganda desse vídeo aqui que você tá vendo, cara. E a gente vai falar de Albion Online. A parte mais interessante desse jogo, além de todo o seu MMORPG, É o seu sistema sandbox. Isso funciona no jogo e funciona demais, cara. Aquelas guildas que pegam pedras de javali e mineram, E depois trocam por carne de porco na outra guia, Realmente funciona muito bem dentro do jogo. E essa é a melhor parte. Se você quer um jogo realmente pra você se engajar, Como se fosse um trabalhador assalariado no MMORPG, É, esse jogo aí é o melhor, cara. Além também de você conhecer muita gente dentro do jogo, Já que o jogo permite isso, tá ligado? E vale lembrar que eu nem falei de todo o sistema de MMORPG dentro dele. Ou seja, o joguinho é muito bom, cara. Você gosta de anime, meu amigo? É claro. Imagine você jogando um jogo dentro de um anime, tá ligado? Mas tudo é realmente bem igual ao anime. E nós temos nesse caso aí o Ni no Kuni Crosswords. Você jogando isso, você jura que você tá no mundo do anime Glebe lá, né? O estúdio Glebe. Porque, meu Deus do céu, cara. Assim, é muito bonito. É muito bonito mesmo, cara. E falando em muito bonito, Esse jogo tem um dos mundos abertos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Sério, tudo é muito bem colorido e muito bem feito, tá ligado? Porém, eu preciso falar aqui que dentro do seu MMORPG, ele é um jogo normal. Tipo, classes normais, gameplay normal e é tudo bem normal. O que não quer dizer que é ruim, cara. Só é normal. Olha, sinceramente, sinceramente mesmo, eu não dava nada pra esse MMORPG. Eu achei que seria só mais um MMORPG comum e chato, como tem vários aí no Android. Só que eu dei o meu braço a torcer, fui lá testar ele. E eu vi que ele é realmente muito bom e tem muita originalidade, tá ligado? E agora a gente vai falar do Summoner Wars Chronicles. Eu gosto bastante desse jogo porque ele foca bastante no Summoner Wars lá, que é o jogo de RPG. Então você vai ter vários e vários pets dentro desse jogo que vai te ajudar bastante. E eu diria que até o jogo é bem, mas bem focado, 80% mais ou menos, nos pets que você tem. E eles te ajudam bastante na batalha, tá ligado? O seu mundo aberto é bem bonitinho. Ele é bem normal, mas assim, é bem bonitinho. E também tem os seus personagens que é um pouco diferente do normal também. Ou seja, vale muito a pena jogar se você quer um MMORPG diferente. Talvez o Tower of Fantasy seja o mais famoso MMORPG mobile já existente, tá ligado? E talvez ele seja também um dos mais originais aqui dessa lista. Já que ele é bem diferente dos MMORPG comuns. Mas bom, muito se esperava um Genshin Impact com uma versão de MMORPG, tá ligado? Então quando esse jogo chegou prometendo ser um Genshin Impact de MMORPG, meu amigo, foi uma febre esse jogo. E realmente, por merecer, tá ligado? O joguinho, ele é muito bom. E por mais que hoje em dia eu ache que o jogo já superou o Genshin Impact na sua jogabilidade e no seu mundo aberto. Eu não acredito no que eu ouvi. O jogo já perdeu bastante jogador, cara. O que eu não entendo, porque o jogo só tá evoluindo. Mas esse, sem dúvida, é um dos melhores MMORPGs que a gente tem hoje em dia. Talvez no futuro não, mas hoje em dia é esse aí. Esse é o único MMORPG mobile que eu recomendo e que você não vai encontrar na Play Store. Você tem que entrar no site dele, cara. Então você escreve pokemmo.com, basicamente, e vai aparecer lá o site dele e você baixa o jogo. Ah não, eu não. E bom, imagina que existe um Pokémon do Nintendo 3DS ou do Nintendo 3D, eu não sei exatamente. Mas que alguém foi lá, pegou a base do jogo e transformou em um MMORPG. E meu amigo, eu vou falar, ficou 10, cara. Vou bater palmas pro cara que fez isso. Então o jogo é basicamente um Pokémon em pixel, que a gente já conhece muito, em formato de MMORPG. E eu lembro quando eu fui entrar a primeira vez pra testar esse jogo e eu pensei. Não, não vai ter ninguém jogando esse jogo, não é possível, cara. E quando eu entrei, meu amigo, eu vi um dos MMORPGs mais lotados que eu já vi na minha vida. Isso me surpreendeu bastante, cara. O jogo é simples, mas me impressionou. Vale muito a pena, mano. Bom, esse jogo aqui, ele tá em beta e ele promete, quer dizer, tá prometendo, pelo menos, revolucionar a indústria dos MMORPG mobile. Você vai conseguir? Não sei. Mas a gente vai falar de Terra Islante. E bom, como eu já falei aqui, ele é o MMORPG mobile diferente. Ele tá bem inspirado em Age of Warcraft ali na sua gameplay, tá ligado? A maioria das classes também e até um pouquinho no formato do jogo, mas o jogo também tem bastante originalidade. O jogo já tá chamando bastante atenção aí com o seu pequeno lançamento, digamos assim, beta. E sinceramente, eu não sei se o jogo vai vingar aqui no Brasil e se tornar um baita jogo. Mas vamos lá, só por ter um jogo mobile que ele se compromete a ser um MMORPG normal, não um MMORPG automático, já é muito bom, cara. É verdade. E eu, sinceramente, espero que o Terra Islante consiga aí todo o sucesso do mundo, porque o joguinho é 10, meu amigo. Bom, como eu disse no começo, todos esses MMORPG mobile, eu realmente recomendo demais, tá ligado? Eu falo que realmente vale a pena você jogar ele, tanto casualmente, né? Que você entra ali só uma ou duas vezes, como também se engajar e ficar igual um doido jogando, mano. E eu acho que dentro da Play Store, realmente, eu só consigo pensar nesses, tá ligado? Porque as outras maiorias, assim, é só joguinho igual, mano. Mas eu quero saber qual jogo você acha que compensa, qual MMORPG, né, no caso, você acha que compensa. Escreve aí pra mim nos comentários. E, é claro, meu amigo, não esqueça de deixar aquele like, porque eu tô indo nessa, hein? Valeu! E, é claro, meu amigo, não esqueça de deixar o nosso canal. E, é claro, meu amigo, não esqueça de deixar o nosso canal. E aí, é claro, meu amigo. E aí, é claro, meu amigo, não esqueça de deixar aquele like, que eu tô indo nessa parte.